Oi pessoal, tudo bom? Módulo 2 agora. Educação de jovens e adultos, aula de arte. Eu sou a professora Janaína Cabral. Clisma está fazendo os sinais para a gente em Libras. Dini está abrilhantando a aula com explicações muito legais nesse novo bimestre. A gente vai falar de teatro. Já começamos lá desde o módulo 1, agora no 2 e também no 3. Eu sempre faço isso, gente. Eu convido vocês para assistirem a fase 1 completa, justamente por isso, para completar os entendimentos desse assunto que a gente vai trazendo abordagens, conversas dentro desse tema. Lá no módulo 1, a gente conversou um pouquinho sobre a linguagem do teatro. Novamente estamos aqui, obrigada Dini pela participação. É uma honra para mim. E agora para o pessoal do módulo 2, vamos conversar sobre esse fazer teatral. Eu trouxe um pensamento, um tópico para movimentar o bate-papo da gente. As diferenças entre o teatro espetáculo e o teatro escolar, de início eu pergunto, é certo dizer assim, teatro espetáculo, teatro escolar? Existem essas expressões? A gente pode subdividir? Olha, a subdivisão ela existe de maneira natural quando você tem o ator, o profissional que tem que captar recursos, que está estudando texto e que recebe por aquele, não é? Aquele trabalho. E você tem os seus alunos no clube de teatro ou no teatro da escola, que são alunos primeiramente. Alunos barra atores. É o que a gente costuma, a gente que é professor de teatro costuma chamar, meus alunos atores. Tá? A gente chama de aluno ator. Por quê? Porque está em processo de aprendizagem. O objetivo é diferente, tá? Não é só entretenimento, mas é todo o processo de estudo do fazer teatral, o processo de montagem, de saber como é uma montagem de espetáculo, ou seja, tudo é formação. E o ator, ele é ator, tem uma produção por trás, tem o cenógrafo, então já não é o aluno participando de construir a cenografia, como a gente está vendo aqui nas imagens, né? O aluno, ele vai e ele vai provar a sua roupa, ele não faz a sua própria roupa, já tem um figurinista. Então, existe essa diferença, né? Que a gente chama, né? O teatro na escola, que tem um objetivo e o teatro para o deleite, né? Um espetáculo para o deleite do público. Um outro viés. Realmente, existe essa separação natural, né? Então, a gente pode dizer que o fazer teatral, ele não começa nem termina na peça em si, na apresentação em si. Não é, Dini? Não, não. É muito mais coisa. É muita coisa. Explica para a gente, né? O fazer teatral, ele começa com a preparação, tá? Do ator ou do aluno ator. A concepção da ideia daquilo que você vai apresentar, né? Qual é o texto que vai ser apresentado? O que é que vai ser trabalhado? Qual o objetivo público que você quer atingir? Isso, né? Ah, são os alunos, você está formando o pessoal do nono ano. O objetivo é apresentar para a escola do sexto ao nono. Se for da EJA. Se for da modalidade EJA. Ou seja, a linguagem, né? Existe um trabalho diferenciado, voltado para a modalidade EJA, ok? E assim como também tem os espetáculos, por exemplo, eu quero fazer uma comédia, não, uma tragédia, uma tragicomédia, um sitcom, ou seja, comédia de costumes, né? Como a gente tem várias, várias comédias de costumes muito gostosas, né? Que, inclusive, na contemporaneidade, a gente teve Paulo Gustavo, que ele usou muito essa, mas também ele usou o mote de um personagem que ele fala, que a gente chama de arquetípico, porque é a personagem da grande mãe. A mãe de todos, porque todo mundo, toda mãe, se via naquela mãe, né? Então, o teatro, ele tem isso, de colocar espelhos, né? Certo. Então, nessa conversa surge uma pergunta, quer dizer que lá, lá na sala, na sala do pessoal, no turma da EJA. Sim. Eles podem fazer teatro, Dini? Podem fazer teatro, sim, e devem. Devem, devem, porque desenvolve a articulação, a maneira de falar, desenvolve a expressão corporal, desenvolve uma forma de você estudar mais textos, né? Os professores de português amam, e literatura amam, tá, gente? Eles amam porque, assim, você tem que realmente emergir, você tem que mergulhar naquele personagem. E lembrando que aquele que não tá sendo o ator e a atriz naquele momento, mas vai ser o figurinista, vai ser o cenógrafo, quem sabe o roteirista. Exatamente. Esse fazer teatral é muito mais do que só a encenação, né? Ele é muito amplo. Pois é. Porque, por exemplo, se eu sei desenhar roupa ou sei costurá-las, imagina! Já vai ser a figurinista da perifa. Eu sei, o figurinista, é natural, na sala de aula é muito bom, é muito gostoso, porque é tudo muito natural. E as funções vão se encaixando. A gente usa. Temos marceneiros na modalidade EJA. Pra fazer um cenário legal. Isso, com aquele papel mais reciclado, ou papel não, desculpa, madeira mais reciclada, uma coisa assim. Ou mesmo papelão. Ou mesmo papelão. Então, eles têm ideia de espaço, de onde vai ficar. Se você quer um tablado, eles têm como fazer. Então, a gente tem um caldeirão de pessoas maravilhosas nessa modalidade. Aquela pessoa que vai fazer o make da peça. Sempre tem. Tem que ter, né? Sempre tem aquela cabeleireira, aquela maquiadora, aquela pessoa que trabalha com isso. Ah, então, quer dizer que esse personagem, ela é muito pálida. Ah, mas esse outro personagem tinha olheiras. Como é que eu faço uma olheira com a maquiagem que eu tenho? Olha só. Maravilhoso. É muito bom, né? Muito bom. Assim, é justamente essa a proposta que eu lanço pro pessoal. Opa, aqui. Nessa atividade. Você já participou de peças aí na sua escola? E mais do que isso, né? Conta como foi, se você participou. E quero também chamar vocês. Eu tô dizendo isso lá no módulo 3, daqui a pouco. Mas eu digo também aqui no módulo 2. Que tal vocês fazerem uma peça aí, gente? Estimulados com essa... Gente! Estimulados com essa conversa que Dini explicou pra gente. Pode ser só uma pequena cena. Vocês organizam. Pegam uma peça só e fazem grupos e várias cenas. Muito massa. Gravem e mandem para o quê? Pro ensine. A gente tem que ver. Não, a gente precisa ver. E vocês podem até ser premiados. Isso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, se mexe. A vida é cheia de expressão. A vida precisa ver vocês e se expressarem. O teatro é isso. Exatamente. Gente, um beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.